Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia Na imensidão de vosso amor purifica-me Larvai-me todo o inteiro do pecado E apagai completamente a minha culpa Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos Eu reconheço toda a minha iniquidade O meu pecado está sempre à minha frente Foi contra vós, só contra vós que eu peguei Pratiquei o que é mal aos vossos olhos Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos Cria em mim um coração que seja puro Dá-me de novo um espírito decidido Ó Senhor, não me afastei de vossa face Nem retirei de vossa face Nem retirei de mim o vosso Santo Espírito Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos Dá-me de novo a alegria de ser salvo E confirmai-me com um espírito generoso Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar Em minha boca, ó Senhor, pois pecamos Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos Pois pecamos Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos